Fala aí galera, hoje continuando aqui The Crew, chegamos aqui em Las Vegas, baby, e vamos dar um rolê aqui na cidade em Nevada para ver o que vai rolar. Eu estou aqui fazendo um pequeno... um pequeno testezinho aqui de velocidade, vamos ver se eu consigo... é que eu estou com o Camaro, o Camaro não é muito rápido, né? Mas... acho que não vai rolar não, se dá não rolou. Tudo bem, chegamos no nível 32, o 32 já está bom. E vamos lá, sai da frente, é o meu Camaro Amarelo, meu Camaro Amarelo. Vamos aqui para esta parte aqui e continuar a nossa diversão. Nós estamos aqui perto... não do Vale da Morte, mas... da próxima missão também. Nós temos aqui... uma missão aqui, mais ou menos. E vamos lá... Eu não sei quem você é, só sei que você é louco, amiguinho. Vamos lá, dar um rolê. Com certeza eu não vou usar o Camaro, mas... Pelo menos a gente vai pegar um outro carro aqui, eu vou ter que usar o nosso querido... Ahn... não lembro qual carro que era. Eu acho que era o Shelby GT500, não era? Bom, não sei, vamos continuar com a história. Ah, sabia que era uma mina. Hum... Interessante... Hum... 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 Hum O que é isso? Tia, só desculpe essa música. Oi, Alex. Eu sou Rocksor. Mas você pode me chamar Roxane. O que tem que fazer uma garota aqui? O que tem que fazer uma garota aqui? Bom, finalmente uma parceria boa. Literalmente. Agora vamos lá. O que é que eu posso fazer isso? Quem do diabo você é exatamente? O nome é Roxane. E eu sou um anjo digital procurando um knight em armadura brilhante. Certo, mas eu não sou mais inteligente. Relaxa. Não é quem eu sou que é importante. É o que eu posso fazer para você. Então, drive já. Ok, vamos de Camarão Amarelo. Uma mina. Tem o QG de Las Vegas. Eu sou uma garota. Ela é uma garota. Ela sempre foi uma garota. Ela já foi uma garota. Agora ela caiu com os 510s e caiu do mapa. Eu prometi que ela encontrei. Eu prometi que ela encontrei. Algum tipo de espérito, certo? Algum tipo de hacker, certo? Algum tipo de hacker? Algum tipo de hacker você colocou em mim. A confiança é a única maneira que isso vai funcionar. em meio minuto. Las Vegas é uma cidade que eu sempre quis ir. E... Talvez... Um dia a gente chegar lá. Deve ser legal. Falaram que tipo... Você vê Las Vegas em um dia, mas... Deve ser legal ir lá. Parece o lugar. Deve ser legal ir lá. Carregando. 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 Vamos. Carrega. Carrega. Wow! This place is... Different. Take a seat. I've got a lot of info to put past you. Ok, estamos aqui nos estados montanhosos. Os estados estados não podem ser roubados. Quando os 510s foram nação, local policiais reportedam a surge em tráfico de performance. Cada carro que eles tiraram estava traficando algo. Todo o dinheiro que os policiais trouxe é gastado em equipamentos melhor. Eles não serão bribidos, e eles continuam ficando mais forte. Isso é matar os 510s. Cada dólar que a ganga faz passa por este território, carros indo south ou contraband indo north. É como a rede network está os 510s, e os policiais estão estampando nisso. Shiv não consegue fixe esse problema. Mas eu acho que nós podemos. Haceres são usados por passarem problemas. Eu coloco um bloco, eu só vou ao lado. Forge meu próprio caminho. Isso é o que nós fazemos. Se os policiais estão bloqueando as ruas, nós simplesmente não usamos eles. Se nós conseguirmos o dinheiro florecendo por estados, Shiv vai fazer você V6. Um dos seus círculos. E isso é onde nós queremos estar. Ok. Então temos que fazer a grana rolar. Aqui na oficina nós temos... Performances aqui. Muitos performances. Ah, já está tudo instalado. Coisa louca. Bom, tudo bem. Aqui na coleção a gente tem aqui... Deixa eu ver os privilégios aqui. Faz um tempinho que eu não olho. Em 8 pontos. Nossa. Vamos ver o que que a Roxane deu uma melhorada aqui. Uh, aceleração, hein. Acho que eu vou meter aos 5 pontos na aceleração já, viu. Vou aumentar em 5% a aceleração. VVP. Todas as partes do Rage. Tá. Vamos melhorar o Nitro aqui e a aceleração do carro. Eu não estou focando muito em pontos ou nada do tipo. Eu só estou focando mais no carro em si. Beleza. Vamos ver o que que rola... No meu local. Eu vou escrapar o dark web para qualquer coisa que podemos usar para testar o nosso plano. Estes prontos com o Rage quando eu te dou a chamada. Ok. Esse meu Camaro aqui não é Street. Já está com o nível 400. Alex, eu amo seu novo amigo. Quem parece que sabe muito sobre você, eu e essa operação? Sim, oi. Onde ela está? Estou colocando seu computador no pit. Em caso de que você não tenha percebido, se o Coburn sente o olho na sua boca por um segundo, nós estamos, potencialmente, comprometidos. Nós não precisamos de algum cano de cano de hacker, por causa de um FBI. Sim. Zoe? Ela provavelmente está ouvindo. Eu estou. Oi, Zoe. Filho de... Você é pior agora! Homer cried... Bom, beleza galera. Vamos dar um rolê aqui no mapa. Vegas, baby. Nós temos aqui o cara do Rage. Eu vou ter que fazer um carro desse. Eu preciso estar no Rage, Então eu tenho que ir lá dar uma acertada no carro O vendedor de carro de Las Vegas está aqui Vamos entrar aqui no vendedor de carros Pra gente ver o que a gente pode pegar de carro Rage Então galera, esses carro Rage são carros assim Que são off-road Mas que são tipo caminhões São tipo umas coisas meio absurdas Meio malandras Vamos deixar o Camaro Amalero fiquei doce E vamos pegar um outro carro Então tem o showroom dos caras da minha coleção Aqui nós temos... O Camaro pode ser um Rage também Mas eu não vou comprar ele não, brother Temos aqui o Mustang 2015 Temos ainda... Temos bastante carros aqui, loucos Da Ferrari Que chato, hein? Já tem Ferraris aqui Nossa, a Ferrari é a mais cara que tem Também é um carro meio louco, né? Vamos dar uma olhada aqui Ó, Carlos Rage Podia ser um Hummer Hummer Só que o Hummer não dá É muito caro Pode ser esse Roof louco aqui Também não dá É muito caro É galera, eu acho que eu vou precisar Comprar uma coisinha mais barata Porque não dá Todos os carros aqui estão me ferrando Deixa eu dar uma olhada no showroom do cara Ó, esse aqui dá o Rage Esse aqui dá... Esse aqui dá... Lamborghini Gallardo É, ferrou Porque eu não tenho grana Pra nada Tem pra comprar um carro desses aqui Pô, mano Aí é zoeira com o peão, hein, véi Bom, vamos ver então no nosso... Pera aí Na nossa coleção O que a gente pode transformar aqui Em Rage Depois de um carro da hora A gente compra um carro de circuito Mas pelo jeito parece que eu não vou poder não Será que eu vou ter que transformar o Camaro nisso? A gente pode fazer o Nissan O George Challenger Esses aqui dá pra comprar Ou o Camaro Ou o Mustang 2011 Ah, eu não quero transformar o Camaro em... Em Rage, cara Vai ser estranho O George Challenger também Ah, vamos fazer o Nissan Não, o Nissan também vai ficar estranho Deixa eu ver aqui qual que dá Dá pra gente pegar É, mas eu acho que é só dar esses aí mesmo Porque o resto é tudo muito caro aqui Esse aqui são Raids Mas tá muito caro Então vamos pegar o George Challenger, vai Nossa, nada a ver, né Fazer um Raid de George Challenger, mas Tudo bem Nem sei se é a melhor escolha Mas tá aqui O George Challenger 2012 SRT8 Ah, esse é o In Detroit, ótimo Então vamos lá In Detroit comprar Eu poderia fazer com o Camaro, né Ah, mas o Camaro eu já usei nos outros vídeos, né Vamos comprar aqui, vai Vamos comprar essa porcaria Sim Comprar com Creepoints aqui Carro básico é disponível Agora vamos comprar o Raid dele Opa Cancel Vamos para o Turner de Carros em Las Vegas É, o festival do Fast Travel aqui Nossa, vem que saco Tem que ir lá numa cidade comprar um Depois lá na outra comprar outra Tá bom, chegamos no Turner aí No meio do deserto No meio dos pavilhões loucos Ah, esse carro vai ficar da hora Dojão louco Yes Pois é, é legal você comprar uma Ferrari, né Mas pra comprar uma Ferrari tem que jogar muito Beleza, dojão É nóis, mano Você agora é ferradão Ele já deve estar nível 900 e 500 já Tudo bem Vamos tornar o carro aqui Em Performance aqui Eu não tenho nada Porque não tem nada de Raid aqui Comparado Agora visualmente Vamos trocar a cor dele Preto eu já tenho um carro preto Vamos fazer um carro Metálico Furta a cor aqui, louco Vamos ver aqui O verde eu já tenho Azul eu já tenho Não, azul eu não tenho, né Um carro assim Nossa, que louco Esse aqui é meio azul e roxo Caramba, que louco Esse aqui é meio Preto e roxo Da hora assim, não tá? Assim Eu queria uma cor psicodélica, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Essa cor tá da hora, hein Mas é verde Eu queria verde Essa cor aqui tá louco, hein Vamos pra essa aqui Gostei dessa Um pouco adesivas Ah é, tem o do Brasil lá Que é mó caro Cadê o do Brasil? Ué Ah, tá aqui o do Brasil, ó Tá até bloqueado, ó É indisponível pra esse carro Esse carro não pode ser brasileiro Porque o Dodge normalmente é americano Eles não vão querer Vou pegar esse aqui Claro Vou fazer esse aqui, ó Estão toda a grana que eu tenho aqui, né, velho Ó, é isso aí, então Fizemos o nosso Call Rage aí Yay Ok, dojão É nóis, meu irmão É nóis Tá invocado, tá invocado Vai Tá muito invocado E vamos lá Posso continuar com a minha facção Eu posso entrar nas cobras Vamos entrar nas cobras Sua reputação e seu hang serão iniciados Ah, eu não tenho reputação nenhuma Vamos para as cobras Ok, a primeira missão é aqui Então vamos já ficar mais ou menos perto dessa estrada Vamos vir para cá E eu vou andando até o ponto ali Cadê? Cadê, 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 cadê. Pa, pa, ra, pa, ra, pa. Vamos rolar aqui com o George pra ver como é que ele é. Hum, olha quanto ele pega aqui no Falf Road. 130, 150, 160, 180, 200. Ah, tá bom, mano. Que gatinha. Vamos embora. Da hora essa manobra que eu fiz, né? Eu sou tão bom que ninguém consegue reproduzir essa manobra. Bom, vamos lá, hein? Corridas noturnas no deserto. Nossa. Reza a lenda que a galera pega carros de potência máxima, tipo Ferrari e Lamborghini, desliga os faróis, usa óculos noturnos e vão correr no deserto, para a polícia não pegar. Isso é muito famoso. Mas já estão pegando o esquema. E aí? Vamos para teste a teoria. Se eu chegar em primeiro, eu vou ganhar uns upgrades bons. Meu carro tem 506. Eu tô quase chegando para pegar um troféu. Galera, antes que alguém me pergunte, eu não planejo me aprofundar muito no The Crew, não. Só pretendo fazer a campanha do jogo mesmo. Não vai ter o fim para os fracos. Muita gente anda perguntando. Então, já estou respondendo. Ok, vamos lá que nós temos 80 caixas da diversão para destruir. Não é só sobre velocidade, é sobre controle. O Dodge é bem estranho. Nossa, cara, que carro louco, mano. Pã-pã-rã-pã-pã-pã. Pã-pã-rã-pã-pã. Daqui a pouco vai vir aquelas caixas todas juntas, aí o negócio vai ferrar um pouco. Como eu estou vendo a seguida ali, várias juntas já. Nossa, ai, eu droga. Pensei que tinha duas. Nossa, o meu... Meu para-choque ali já está caindo, já. Beleza, aqui nós temos já uma diversão que eu errei. Ótimo. Nossa. Perdi uma. Tá, não vou perder muito tempo com uma. Puxa, eu entro mal pra caramba. Nossa, falta um monte ainda, velho. Ah, é droga. Wow, 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 wow. Só mais algumas. Ae, consegui. Yes. Vamos voltar para o modo livre. F***, sim. Estou pronto, o que agora? A bola está se rodando. Nós já temos bids chegando na merda já, e requerimentos de freio que estão aparecendo por sete no oeste e no oeste. Parece que o capítulo de montagem está em torno de negócio. Ah, meu avizador de carreira pode me ver agora. Oh, estamos brincando aqui com o Raid Car, então. Tá, beleza, vamos dar uma olhada aqui nas próximas corridas. É, vamos sair um pouco de Las Vegas aqui, baby, precisar de um nível 33 aqui, eu estou quase no 33, aqui também, só que aqui é um carro dirt, né. Vixe, parece que meu coisa não está num nível tão bom assim, vamos fazer algumas corridas aqui para melhorar. Nós temos uma aqui, que é nível 33, só que é com um carro normal, né. Ah não, de performance aliás, eu vou usar o meu amigão ali. Vamos fazer esse teste, aí a gente já faz essa corrida de performance aqui. Falou, policial. O carro totalmente errado para fazer isso, mas tudo bem. Só faço pelo XP. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus. Você pode ter mais experiência antes de tentar essa próxima missão. Uh, que droga. Três missões desbloqueadas, parabéns. Tchau. Tchau, Tico. Tchau. Nita, como está indo? Estou bem. Sua garota me pediu para juntar um backup local de 510. Você não quer que a mina seja a sua namorada, você é louco, mano? Claro que é só a mina, já joga uma moral aí, já. É muito fraco. Ah, não vai virar. Ih, bati o carro. Vamos entrar aqui na mission chamada barulho local. Vamos usar o nosso carro de performance malandro. O nosso querido Dodge 7BGT 500, que é muito bom. Alex, os 510s locais estarão lá em qualquer momento. Precisamos de eles em português para fazer esse plano funcionar. Lembre-se, você é um V4 agora. Oh, é bom ter alguns 510 Brass aqui. Você quer uma corrida? Sempre. Vamos! Esse é o carro mais legal que eu fiz até agora. Show-lhes como um V4 conduz, Alex. Vamos lá, Alex, 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 Alex. Correio. Tchau. Se fosse um Dragster aqui nesta avenida, já estaria indo para o abraço. Para o abraço. Keep up the pace, Alex. Fisca boa. Isso não é a impressão que você quer fazer, Alex. Acho que quer. O cara destruiu os carros da cidade. Literalmente. Estão 100 metros dos vagabundo. Vamos correr. Tchau. Tchau. Alex, quando você ganha, Tchau. 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 Eu sei! Apesar do Tone Driver, cara! Olha! É um negócio de ar, mano! Dourado! Vamos voltar para o modo livre. Chavo GT500 não decepciona. Bom movimento, V-4! Não falo, estou procurando a 510 que está aqui. Daria, você conhece ela? Não, mas eu vou perguntar. Ok, estamos bem longe de Las Vegas, demos um rolê legal. Agora as fases que nós precisamos jogar. Esta aqui está com o nosso carro novo. Vamos lá jogar com ele. Mas eu vou usar a minha técnica maligna do Fast Travel, porque... Porque sim! Estou com preguiça de ir até lá. Na verdade eu estou economizando tempo para as missões, galera. Vocês não tem noção. E aí? Nossa, olha o lugar! Eu acho que vou voltar na estrada. Ah, aqui é tudo off-road, cara. Não adianta tentar ir com coisa ali que eu vou me ferrar. Bom, galera, agora eu já parei de zoar com o Fast Travel. Vamos pela estrada mesmo, que demora bastante tempo. Temos que passar pelo portão aqui. Nossa! Passei não sei como. Errei. Deixa isso aqui... Sei lá, viu? Ah, que merda! Aí, droga! Ah! Bom, já peguei o bronze, tá bom. Não sei se eu ganhei uma parte que dá para usar, nem nada. Ah, dá sim. Vamos equipar já. E vamos lá, está perto. Mais ou menos perto. Porque está longe a corrida. Mas também, se eu for só no Fast Travel, acho que não tem tanta diversão assim. Nós temos que andar um pouquinho. Estamos aqui no deserto louco. Caramba, é longe, velho! Pensei que era perto. Não tem uma diversão ali no meio do caminho, pelo menos. Ótimo! Ah, errei. Ah, droga! Eu capotei e bati no policial. Ótimo! Eu não tive que pagar um pouco de remota. História da minha vida. Agora vamos lá. Alex, nós temos o nosso primeiro emprego pessoal. Um pacote que belongs a 510 Brass que foi em storage desde que os policiais foram seriosos. Como capotar em The Crew, parte 1. Bom, estamos aqui nas estradinhas estranhas. As estradinhas estranhas estão por aqui. Opa! Nossa, eu sou um mestre do Waypoint. Será que os caras vão me chamar? Estão os caras tudo aqui, mano? Vamos aí, povo! Vamos ver se eu consigo chamar os caras. Alguém vai entrar na parada? Ae, ó, um cara entrou! Dois caras entraram. Esperando mais um. Não sei. Quatro caras! Vai ser um jogo cooperativo, cooperativatização. Vamos lá! Eu resolvi pegar cooperativo porque eu vi várias pessoas ali. E vamos usar o nosso raid aqui. Dodgezão. Complete a corrida de contrabando. Que legal! Vamos lá! Alex, é hora de fazer uma missão real de raid. Você tem que pegar este carro para um ponto de encontro. Tudo fora da rua, em um tempo bem curto. O que eu estou carregando? O jeito que foi instalado. Algo que ele não queria ninguém encontrar. Ok, vamos levar um contrabando louco aqui. Você precisa manter um bom tempo para fazer essa entrega, Alex. Nós precisamos dessa. Bom, então estamos correndo contra o pessoal da internet aqui. Pô, galera. Isso aqui é uma... Ah, caramba. Pode ser que eles me atrapalhem porque... Estou correndo na boa aqui. Cooperativo, cooperativo, mano. adolescente dos tempos. Não, cara... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Como vai llevar? Ah, está fazendo um pouco bem, considerando que é um estreninho sério aqui. Estreninho sério e sem os cães. Estreja no pós, Alex. Amém para isso. Nossa, velho. Terreno mais louco. Isso pode ser um ponto positivo do jogo, o terreno. O terreno que eles fizeram é bem variado. Vamos lá. Meu, eu quero muito arrancar esse para-choque. Está quase caindo. Ih, malandro. Oh, merda. Nossa, todo mundo bateu. Tá, vamos. Que droga, eu estou no lugar errado. Eu fui o que bateu e se deu mal. Acho que o pessoal está se esquivando aí, hein, mano. 15 segundos. 6. Vou passar mais um check aqui. Ah, o tempo está rolando pelo primeiro cara. Então, se o nosso amigo ali, o Galates, chegar aí no bagulho, já era. O tempo está rolando pelo... Você não é um motorista. Então, como você pensou disso? O desmulgamento de rua. Com o direito de dados, não foi um problema difícil de se errar. Você sabe qual análise de regressão? Não a única coisa. Quem fala que é muito inteligente, nas verdades, é que elas não são. Ou, às vezes, são. Mano, o maluco já está lá no... Eu não vou chegar nunca no... Eu não vou chegar nunca no... Os bolanhas lá, o Galates, louco. Ele está jogando para valer, hein, mano. Esse maluco bateu, porque ele... Ele está bem perto de mim. Ele está lento? Sai, cachorro. Tudo bem. Quase lá, Alex. Bom, o Baratas vai chegar lá. Mas eu tenho que chegar também, né? Uuuuh, droga! Nossa, não acredito! Cinco, quatro, três, dois... Uh! Passei em dois minutos. Eu e o Baratas conseguimos, o maluco lá não. Entusiasta! Deve ser porque eu cheguei no 510 com esse carro. Pegamos um velho pontinho aí. Aí eu vou passar dos 510, yay! Ahn... Pontinho, pontinho, yay! Vamos, bora! Aguardando os outros amigões. Eu acho que o maluco lá vai ter que refazer essa missão. Bom, eu vou estar em uma party meio louca. Deixando o carro agora. Você não acredita no que os couriers estão conduzindo. Você fez um bom tempo. E nós fizemos um bom dinheiro com essa corrida. O plano funciona, Alex. Fiz a entrega. Temos aqui algum carro perto. Um carro bom perto. Tô achando que deve estar por aqui. Ahn... Esse é o carro Hot Rod, ó. Daora! Um bugzinho. Bom, galerinha do mal. Vamos ver aqui qual que é a próxima atração desta diversão. É lá ali, ó. Lá pra baixo. É perto do Kingman. Ahn... Meu carro, teoricamente, que é o Mustangão, DIRT, ele precisa estar no 450. Ele tá no 417. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar pra Las Vegas, neste local aqui. Viagem rápida. Yay! Ué, um... Já vou pegar o meu querido Mustangão DIRT. Já vou passar no meu QG. Like a boss. Não. Espera aí meu QG. Ou nem vou passar no QG. Não, vamos passar lá no QG. Que eu vou tentar dar... Deve ter alguma peça do Mustang que eu não coloquei. Daquela de performance. Tem que dar uma acertada aí. Será que não tem? Acho que não, hein? Ah, que droga, hein? É... Nada feito. Eu vou precisar fazer algumas extras aqui pra melhorar o meu carro. Não tem jeito. Beleza, vamos procurar eventos aí. Eventos que eu não fiz. Que eu posso fazer para melhorar o nosso carro. Mas foi bom dar uma checada. Porque nunca se sabe. Eu acho que tem todos os eventos aqui de Las Vegas que a gente pode fazer, né? Tipo, vamos... Não, esse é nível 40. Esse é nível... Nossa, esses níveis aqui são meio altos, hein? Esse aqui é mais 3. Mais 7. Mais 21. Beleza. Vamos fazer isso aqui. Eu só quero estar com o nível certo. Porque aí a missão parece que fica mais fácil quando está com o nível certo. Falou tão longe, hein, mano? O meu Deus. Ajudaria se o trânsito não atrapalhasse, né? Então, vamos lá. Uh-oh. Não Droga Tudo bem Fez o que eu queria Aqui por esta parte Bom, beleza Agora vamos procurar mais alguma parte aqui Que eu posso instalar Legal Deixa eu ver aqui Essa aqui dá mais 24, 38 Essa aqui dá mais 22 Vamos lá Agora, isso aqui eu não sei como é que funciona Ah, isso aqui é pra passar pelos portões Portões da diversão, vamos lá Oh, droga Beleza Bem, 460 Agora sim, estamos com o carro No nível recomendado Deixa eu ver se não tem mais alguma fácil aqui Essa dá mais 15 Dá mais 13 Nossa, dá pra aumentar muito o carro, velho Fazer essa aqui dá mais 15 Se eu conseguir uma de bronze Eu não tô conseguindo fazer acima de bronze Tem que tá bem Pra fazer ele, então Eeey Ah Ah Deu Nossa Horrível, eu sei Porém, é isso que eu queria Agora a gente já pode ir Para o temível lugar Aqui embaixo Mas eu não vou pra lá assim Eu vou pra lá Aqui Nossa, calma aí, calma aí, galera Como não mexer no mapa Parte 1 Esse mapa ele é meio xarope, velho Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui A estação comercial Oeste comercial Loco Vamos viajar pra cá Eeey Olha lá, olha lá O carrinho indo É pioí É isso aí Ainda acho que vamos ter que fazer mais alguns vídeos aqui nos estados montanhosos The Crew está se mostrando num jogo grandinho Estava piscando alguma coisa lá que eu não vi Mas O Pert 10, 11 Ele em 16 está ali Acho que eu não vou chegar lá até Ele terminar isso não, mas Acho que o cara simplesmente parou lá e já era Uou É, para o deserto do México aí Vamos nós Calma, o jogo não entra no México É off-road, baby É, mas aqui já precisa de carro Raid, ó Olha como ele não vai bem aqui, ó Só estou cortando alguns milhões de quilômetros Aqui Estão cortando alguns milhões de quilômetros Ah, ele está indo pra lá. Está indo pra essa corrida. Só que, infelizmente, hoje eu não vou ter tempo de gravar, galera. Esse vídeo vai fazer um corte. O que eu vou descobrir agora. Bom, eu vou pegar as partes que eu já fiz e vou ver quanto tempo de vídeo tem. Se eu ver que não tem muito tempo, eu talvez eu aumente isso aí depois. Ah, aqui já dá pra ir. Pronto, chegamos aqui magicamente. Ah, aqui é um cemitério de avião, legal. Ah, aqui é um cemitério de aviões do Texan. Beleza. Eu vou até sair dessa pari, pari, pari aí, porque... Ah, deixa eu ver como é que... Deixa eu sair dessa equipe. Agora não vai dar pra fazer isso aqui, mas vamos fazer aquela ali da frente. Porque se eu já fazer essa missão, ela já fica salva. Aí quando eu vou ocultar aqui, já vai estar mais... Já vai estar batido. Ótimo. Nossa, eu não vou conseguir nada. Nossa, parabéns. Que merda. Ótimo. Uau. Nossa, eu não vou conseguir nada aqui, velho. Ih, malandro. Bom, galera, cancela tudo. E eu vou ficando por aqui neste vídeo. Eu ia fazer esta missão que está... Aqui perto. Tentei fazer aquele extra aqui, mas não dá. É bem difícil fazer essa aqui. Essa aqui eu preciso estar com um carro de raid pra fazer, porque... Cai fora o negócio, meio embaçado. O Dershon não tá fazendo muito bem. Mas tem a missão aqui, esquivando covas. É pra lá que eu vou no próximo vídeo de The Crew. Espero que vocês tenham curtido. Ainda nós temos aqui Santa Fé. Deixa eu ver aqui as cidades que tem... Tem South Lake City. Deixa eu ver aqui em cima. Aqui tem os parques gelados, montonhosos. E depois tem a Costa Oeste aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Opa, não é os créditos não. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Falou.